Estamos de volta com a segunda parte do programa Palavra Aberta, hoje sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, o último programa aberto, Palavra Aberta da semana, mas o telespectador continua conosco, sempre na produção de Juliana Pompeu e Juliana Areia Leão, a sistemática, o telespectador já conhece também, o programa tem mais tempo para que os telespectadores, os entrevistados possam responder as questões e os telespectadores possam participar em tempo real por meio do 999-220626 ou mesmo para sugerir os próximos entrevistados, participando em tempo real, fazendo perguntas aos entrevistados e falando em perguntas, nessa segunda etapa nós estamos aqui com a nutricionista, exatamente Juliana Maranhão, vai falar sobre o Dia Mundial da Alimentação que é comemorado na próxima segunda-feira. Boa tarde, nutricionista. Boa tarde. A questão da alimentação aí, já um direito desde 2010 assegurado na nossa Constituição como um direito social, mas está dando para cumprir esse direito? Infelizmente ainda não, ainda muitas pessoas ainda estão privadas desse direito, tá certo? Tem dados aí que muitas pessoas ainda passam de situações de fome, tá certo? Enquanto outras estão aí fazendo exatamente o desperdício de alimentos. Mas essa questão do desperdício, né? Que é uma questão que não deveria nem existir, até dada a nossa... O nosso país é um país que está aí até no Brinks, mas é um país que ainda tem ainda um contingente de pessoas que não se alimentam de maneira adequada. A senhora acredita que há algo que possa fazer para evitar esse desperdício? Sem dúvida a questão da conscientização, né? Porque, infelizmente, as pessoas, até a questão do uso do alimento deve ser recomendado a questão do desperdício, porque eu já vi em alguns casos, por exemplo, restaurantes que sobram alimentos, preferir jogar esses alimentos fora do que fazer essa doação. Então, onde tem muita gente passando fome, passando necessidade, então as pessoas às vezes preferem jogar no lixo. Então, não tem essa conscientização ainda. Então, eu acredito que, assim, o governo, até a questão de fazer campanhas para conscientizar o uso adequado do alimento, para fazer isso e para evitar esse desperdício. Próxima segunda-feira, existe alguma programação, nutricionista? Sim, sem dúvida. O pessoal está se reunindo para fazer a questão dessa conscientização, as faculdades, a universidade. Então, assim, está todo mundo se reunindo para realmente conscientizar, de certa forma, as pessoas em relação a isso. E como é que vai ser essa mobilização? Vai ser com palestras nas universidades? Ou vocês vão fazer um trabalho extracampo? Como é que vai ser? Então, assim, a questão das palestras, os estudantes e os profissionais de nutrição, principalmente, que estão envolvidos nessa questão, a fazer palestras para conscientização, campanhas, tá certo? E realmente mobilizar a população para o uso adequado dos alimentos. Nutricionista, tivemos no governo Fernando Henrique a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, do Betinho, e o fome zero. Como é que essas políticas sociais, na sua avaliação, conseguiram avançar um pouco a questão do combate à fome aqui no nosso querido país? Então, sem dúvida, essas políticas ajudaram bastante, tá certo? Porque, assim, questão da conscientização com o pessoal, tá certo? Outra coisa é levar a alimentação para quem não tinha, tá certo? Ou então, abaixa o custo, tá certo? Então, assim, além desses programas que foram desenvolvidos, foram outros também, como a questão de oferecer a alimentação a custo mais baixo, por exemplo, esses restaurantes populares, tá certo? Com o custo baixíssimo ou estão com nenhum custo. E até mesmo dentro das universidades, a gente tem os restaurantes universitários, que oferecem para a comunidade, para os estudantes, a alimentação a baixo custo, certo? Então, assim, evita que a população fique sem essa questão do acesso ao alimento. Facilita bastante. Como é que está o mercado de trabalho para o profissional de nutrição? Então, assim, o profissional de nutrição, ele deixou de ser só aquele profissional que encontra calorias e passa dieta, tá certo? Hoje, temos diversas áreas, por exemplo, a minha área já é mais voltada para a nutrição esportiva, a questão de suplementação, a questão voltada mais para o atleta. Também tem a questão do nutricionista clínico, tá certo? Que atende os hospitais. Tem um nutricionista que é responsável por produção, que trabalha em cozinha de hospitais, trabalha em questão da produção dos restaurantes. Então, assim, o mercado para o nutricionista é bem amplo, tá certo? Só falta mesmo a questão da importância de se atentar mais à importância do nutricionista. Porque o nutricionista não é só mais contar calorias e passar dieta. Também já é voltado até na questão dos programas sociais. É importante ter a participação de um nutricionista. O programa Médio da Família já tem um nutricionista? Tem, né? Aliás, não é Médio da Família, Saúde da Família, né? Saúde da Família, sim, mas assim, é bem restrito. É um nutricionista para atender várias pessoas. Então, assim, a gente tem que voltar mais, ampliar mais e dar mais importância à questão do nutricionista nessa área. Porque, assim, eu costumo ressaltar que tantas doenças poderiam ser prevenidas se as pessoas tivessem uma alimentação correta desde o início, tá certo? Então, assim, hoje em dia as pessoas já estão se atentando mais a isso. Uma alimentação correta para no futuro prevenir doenças e que termina até diminuindo os gastos, por exemplo, do SUS com a questão das doenças. A Kátia Cristina Cruz de Andrade, aqui é a do Jó, que ela está perguntando como é que é o seu atendimento de medicina esportiva, aliás, de nutrição esportiva. Como é que você faz? Você tem consultório ou é um atendimento em domicílio? Eu trabalho num consultório, tá certo? É uma loja daqui de Terezinha, especializada em questão de suplementação. E lá eu trabalho com... faço atendimento, faço questão da bipedância, porcentagem de gordura e massa magra, que é o foco da nutrição esportiva. E a questão da suplementação, o que precisa além da alimentação. A gente pode estar suplementando. Você faz o acompanhamento do paciente? Isso, a gente faz o acompanhamento, faz toda a anamnese alimentar, investigação, questão dos horários, que ele come, que ele talvez seja ocupado. E aí a gente vai adaptando o plano alimentar de acordo com o dia a dia dele. E nas modalidades esportivas, como é que está o campo de trabalho para o profissional da nutrição? Porque o time de futebol, obrigatoriamente, tem um, né? Olha, assim, sem dúvida, mas assim, não está só para o esportista em si, mas muitos praticantes de academia, que está crescendo esse público, esse público que a gente chama o público fitness, está certo? Está procurando mais o nutricionista esportivo. Então as pessoas estão mais atentas a essa área. Agora, voltando para o nosso tema do dia mundial da alimentação, os americanos têm um desperdício muito grande de alimentos. Impressionante como eles desperdiçam alimentos. E aí a senhora já tinha falado ali no início dessa questão do desperdício. Essas políticas públicas deviam ser voltadas também para isso de maneira institucional mesmo pelo próprio governo? Sem dúvida. Eu acho, assim, que tem que ser uma mobilização, na verdade, mundial, está certo? Porque se a gente for comparar, se for observar, por exemplo, os países, não só na África, mas aqui no Brasil também, se você for procurar, tem situações parecidíssimas, que as pessoas são privadas de alimento. Então, assim, eu acho que é uma mobilização mundial, que deve ser voltada para as campanhas mesmo mundiais, está certo? No caso dos americanos, realmente tem esse desperdício muito grande de alimentos. E a alimentação em si deles é toda irregular. Se você pegar até alguns dados, eles são da população que tem mais problemas de doenças. Obesidade. Obesidade, diabetes, pressão alta, está certo? Problemas cardiovasculares. Então é uma população muito voltada a isso, tem muitos problemas. É um risco dos tempos modernos, aquela toda, o cidadão, aqui não, na nossa academia de capital, ainda bem que a gente já tem o hábito de trabalhar, almoçar em casa, voltar, mas nos maiores centros as pessoas comem fora e aí, às vezes, não se alimentam ou se alimentam no próprio escritório. É um risco isso? Assim, da mesma forma que as pessoas estão se atentando mais a essa questão fitness, essa questão de ir para a academia, se cuidar, ainda a gente está vendo ainda muito problema por causa dessa vida corrida, está certo? Então, às vezes, as pessoas não têm tempo de se alimentar direito, então termina recorrendo à questão dos fast foods, está certo? Então, assim, eu já vi casos de pacientes com 22, 23 anos com problemas cardiovasculares, com pressão alta, com obesidade. Então, assim, eles vão ao consultório, assim, com um caráter mesmo de urgência para tentar mudar isso aí. Mas, infelizmente, a gente ainda está vendo muito isso. Então, precisa também de uma maior conscientização nessa área. E a sua dica para esse cidadão que está sem tempo, vai almoçar no escritório ou vai almoçar fora? Qual é a sua dica? Se for almoçar num fast food, fazer um prato pequeno, como é que vai? Eu falo muito, a questão, às vezes, as pessoas não têm tempo, até hoje em dia, principalmente aqui em Teresina, a gente já está tendo aqueles delivery de comidas saudáveis. Então, realmente, não é mais desculpa, está certo? As pessoas podem recorrer a esses delivery, por exemplo, a pessoa leva a dieta, está certo? E ela já faz a dieta voltada para o que está lá, o plano alimentar, a alimentação, de acordo com o que está lá com o plano alimentar. Então, realmente, as pessoas estão buscando inovações e realmente não é mais desculpa. Agora, o preço ainda está um preço acessível, é um pouco mais caro? Não, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Vale a pena, né? Porque eu sempre falo, assim, olha, realmente, às vezes, o paciente chega, Ah, Juliana, mas fazer dieta não é barato. Mas, gente, você pode estar gastando um pouquinho aqui, mas no futuro você vai economizar bastante. Está certo? Com questão de remédio, com questão de... Porque, assim, a alimentação, ela envolve muita coisa. Ela pode ser... Tanta doença pode ser prevenida com a alimentação correta. Em regra, as mulheres são mais preocupadas com essa questão da alimentação correta? Eu acho que já está se equiparando... Os homens já estão bem ligados também à questão da alimentação, está certo? A mulher, por causa da questão estética, e hoje em dia os homens também, eles já estão bem vaidosos. Então, assim, principalmente que eles estão nesse lugar, estão procurando mais academias, procurando se cuidar mais. Então, já está bem equilibrada essa questão. Muito bem, nutricionista. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para se dirigir ao telespectador do Palavra Aberta, que acompanhou aqui a sua entrevista, nutricionista Juliana Maranhão. Eu quero agradecer o convite, está certo? E atentar mais as pessoas à questão do desperdício dos alimentos, está certo? Ter essa maior conscientização e evitar esse desperdício, está certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O programa Palavra Aberta, dessa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016, o último programa da semana fica por aqui, mas eu faço um convite para que você continue conosco, né? A partir de segunda-feira, às duas e meia da tarde. E também faço outro convite importante, que hoje temos o Estúdio Interativo. O telespectador já sabe como é a sistemática, sempre uma atração musical e temas também relevantes. A apresentação das jornalistas Luísa Gonçalves e Emanuele Mendes. E os convidados, Jasmine Malta, professora, e Edilberto Coelho, professor. A atração musical, a cantora Rebeca Nunes. E o tema, o Estúdio Interativo, traz sempre um programa temático. O tema de hoje é exatamente a profissão de professor. Então fique com o Estúdio Interativo daqui a pouquinho. E o Estúdio Interativo daqui a pouquinho.